então gente tô aqui ó voltando para o canal hoje espero que vocês gostem do nosso retorno mãe cinco minutos e vou mostrar o dia a dia e eu tenho um plano muito legal para mostrar pra vocês a gente vai para o parque vou mostrar uma mudança que eu fiz na minha vida depois da gravidez eu quero mostrar que é possível qualquer pessoa fazer e eu vou mostrar através de uma amiga minha bora o que é Tchau. Tchau. Então gente, acabei de deixar a Dari, hoje foi um dia totalmente atípico, porque ela não costuma chorar, ela ama a escolinha, mas não sei o que aconteceu, talvez seja porque a gente tá gravando aqui, mas a gente tá indo pro parque agora, vou mostrar o novo projeto do Mãe em 5 minutos pra vocês, espero que vocês gostem, bora lá? E aí galera, vocês sentiram minha falta? Tô de volta, Mãe em 5 minutos, eu acho que agora vocês já viram aí um pouquinho da minha rotina, vocês viram como a Dari cresceu, tá enorme, tá uma mocinha já, já tá falando, hoje ela não tava muito de bom humor não, mas vocês vão ver com o tempo aí, vocês vão acompanhar ela todo dia, vai ver como ela vai tá, e agora eu tenho um tempinho pra mim, que eu tô deixando ela na escolinha, resolvi colocar ela aqui, ela tá na escola, ela tá na escola durante um período de 5 horas, ela fica na escola, tá sendo muito bom, desenvolveu bastante as falas, a comunicação, a interação com outros alunos, com outras crianças, dizem que até os 2 anos a criança brinca com ela mesma, né, mas eu vejo uma progressão, assim, dela brincando, interagindo com outras crianças, então, eu acho que eu fiz a escolha certa. E vocês, o que vocês acham? E aproveitando esse tempinho de 5 horas que eu tenho hoje, vim aqui pro parque, encontrar com a minha amiga Sabrina, que tá com um bebezinho de 4 meses, tá amamentando, e vou responder algumas dúvidas de amamentação que eu vi em um dos meus vídeos, surgiu bastante dúvida de amamentação, então, bora lá responder tudo. Amiga, como é que você tá conseguindo, dando conta de duas crianças agora ao mesmo tempo, que eu tô ficando louca com uma só? É puxado, amiga, olha... Como é que tem sido a sua rotina? Tem que fazer, o que eu faço? A Malu ajudar, né, participar... É que a Malu é muito carinhosa também... É, daí diminui um pouco os ciúmes, porque acho que o que mais difícil de lidar, pelo menos na fase que ela tá, é ciúmes, né? Sim. Ela deu uma regredida, então a gente tava já na fase de desfraude, aí agora tá super difícil, ela não quer avisar, enfim... Ela quer virar bebê de novo, tá vendo que a atenção tá toda pra ele, né? Aí ela adorava a escolinha, agora não quer ir, porque ela sabe que ela vai e ele não, tudo isso, mas... Que nesse momento da escola a atenção vai tá pra ele novamente, então ela tá meio que se sentindo deixada de lado. É. E você acha que tem, assim, mesmo um amor diferente... Não, isso não, não acho não. ...por um filho ou pelo outro? Não, não, isso não acho não. É diferente completamente um filho do outro, o amor não, mas a interação de um com o outro é diferente... Sim. ...com jeito, personalidade... Desse tamanhozinho a gente já vê que é completamente diferente dela, ela é brava, ela é mal-humorada, ela é autoritária... A mulher já nasce com TPM, né? Ele não, ele é uma paz, ela nunca me olhou do jeito que ele olha, então isso é completamente diferente. Mas o sentimento de mãe, completamente igual, assim... Igual. Não tem diferença nenhuma, pelo menos. Ai, eu já quero o meu segundo! Ai, olha lá, olha lá, tá vendo? Incentivei a vontade, agora eu vou incentivar a ter outro bebê. Ai meu Deus, não, não, não... Sem pai não dá, né gente? Eu que puxei a fila do primeiro, né? É verdade. De todas as meninas, eu que puxei a fila do segundo, tô aguardando agora. Da turma toda, aqui a gente tem uma turma de amigas, tá? E a Sabrina abriu a porteira, a gente fala. Veio tudo atrás, todo mundo. Eu fui a segunda, depois veio todas se engravidar e tá todo mundo mãe agora. Todo mundo mãe agora. Há cinco minutos todo mundo se tornou mãe. Aliás, no dia do parto da Malu, que a Sá tava ganhando a Malu, eu tava no parto, eu dormia no dia do parto com ela e eu só dormia, eu não entendia, porque eu sou super enérgica, sou cheia de energia. Fiquei pra dar uma ajuda, fiquei lá, dormindo. A Sabrina falou, meu, o que que tá acontecendo com você, Ana Rosa? Sabe o que que tava acontecendo? Que eu já tava grávida e não sabia. Então, agora a gente veio aqui dar uma paradinha pra almoçar e não sei se vocês sabem, eu me tornei naturalista. Até a Sabrina também, que me apresentou, porque eu tava tentando virar vegana. Mas como eu amo, amo peixe, amo frango e preciso de proteína até pro meu dia a dia, pra manter os músculos do corpo, então eu vi que essa pegada naturalista é mais saudável pra mim, pro meu estilo de vida. Então, aqui estou. Temos aqui, ó, hamburguinho de berinjela, tem couve-flor, tem batata doce e a proteína tem o franguinho, ó. A gente vai papar. Bora, Rua! Bem gostoso agora. Pra ter nutriente pra se beber também, né? Amamentando desse jeito, um bezerrinho. Agora a vovó tá junto, a gente tá chegando aqui na escola, já se passaram as 5 horas dela. Vamos pegar a pequena e ver como ela está. Espero que ela esteja melhorzinha de humor, né? Vem comigo. Vem comigo. Dada, como é que a cobra faz? E o porquinho? E a vaquinha? E o gatinho? E o cachorrinho? Uau, 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 uau. E o pindinho? E o piu, piu, piu. E a galinha? Papapá, papapá. Papapá, papapá. E a mamãe? Como é que a mamãe faz? Brava. Fala. E esse foi um dia com mãe 5 minutos.